E você ficou quanto tempo lá, na fazenda? 20 dias. Como foi? Ficar 20 dias trancada no lugar? De boa, né? Ah, de boa, tava lascada, tinha 20 de ademo. É, pô, pra quem veio de ademo, né, ficar numa fazenda. A Record tava pagando tudo, eu tava achando mara. Mas era muito legal, a gente tinha figurino, tudo pensado pra gente. É muito legal, assim, se você ver com carinho, do jeito que as pessoas trabalham. Eu não sei como é que tá hoje, né, já passou 10 anos. Mas é muito estressante, tipo, tudo é feito meio pra te deixar. A psicóloga me disse isso, a psicóloga falou, quando eu saí, né, antes disso, a filha da puta não me falou nada. Mas depois que eu saí, ela me falou. Porque eu fiquei dois dias dormindo direto. Quando você sai de lá, dependendo da sua entrega, lá dentro, você sai meio doida. É? Eu fiquei dois dias dormindo e o pessoal chamando a psicóloga, assim, que eu tava maluca. Eu dei uma pilhada, assim. Mas por quê? Porque você tava cansadaça? É porque eu entrei num mundo paralelo lá dentro. Aí quando eu saí, eu não conseguia me... Me... Reconectar. Sim, ao mundo exterior. É surreal. Eu me entreguei demais. Deve ser muito louco isso, né? É. Aí ela falou assim, gente, aquilo ali é um jogo. Existem, são muitos profissionais. Uma equipe, muitos psicólogos. A gente faz pra vocês brigarem. Eu lembro que na minha edição, faltava uma cama. Aí já começou, porque não tinha uma cama. E de onde que faltava? Aí teve que dormir no sofá. E quem queria dormir no sofá? Aí eram copos assim, né? Copos normais. Tinham sete mulheres. E tinha seis copos rosas. Só que mulher, as sete gostavam. Então uma iria ficar sem o copo. Você tá brincando que tinha briga pelo copo? Tinha, mas eram coisas estratégicas. Eles fazem isso psicológico. Psicológico, né? Vai acumulando no seu cérebro. Vai uma pessoa que ela é vegetariana. Tá. Aí vai ter carne pra caramba. E de repente não vai ter o couve-flor, o legume dela. Ou aquela pessoa que é fitness. De repente eles colocam só... Doce. Só coisa que engorda. E a pessoa fitness tá lá, que merda. Então eles fazem isso, sabendo a fraqueza de cada um. Vai irritar. Se eu fosse na fazenda, os caras iam colocar um monte de mandíbula lá pra mim. Encheu o saco. O mandíbula tá de boa. Eu? Só coisa que eu não faço é encher o saco. Isso é verdade. Você descobriu aí se ele era casado na época? Ele é casado desde 2005. Caramba, então é isso. Isso aí foi que? Foi em 2000 e... Então ele casou de novo. É? Foi quando? Foi em 2010. A sua fazenda... Ah, não. Então tá a mesma mulher. A minha mulher. A Wikipedia pode estar errada também. É, mas eu acho que tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo, né? 2010. É, é casado. E lá dentro, aqui entre nós, dá pra dar uma batidinha? De xeririca? Dá pra dar umas esquentadas? Ou não dá câmera pra todo lado? Pra tomar banho, como que é? Tem câmera? Tem. E aí eles dão um zoom, é o que eles mais gostam. É legal, assim... Você sempre tá vendo a câmera? Sempre, velho. Você vê no vidro, assim, um zoom, assim, assim. Você falou, da puta, você escova o dente, cacete. É. Eu só tô de... Pô, você tem que tá arrumada direto, então você acorda, já tem que... É, um zoom. Nossa. As câmeras são... Dá até pra ouvir eles rindo, conversando. Dá? Dá. Pela parede? Eles ficam conversando entre eles. A parede é muito fina, é um vidro, gente. Caramba. Aí, se você for esperta e ficar atenta, você consegue ouvir as risadas, a conversa deles. O que você já ouviu eles falando? Ah, rindo, conversando, tipo, a noite vai ser longa. Mas aí, dá pra dar uma aliviada lá dentro, não? Ah, eu não fiz, porque como era da Universal, da igreja, né, eu fiquei com medo. É. Eu fiquei com medo. Mas ficou com vontade. Fiquei, mas aí o bispo saiu, né? É. Você já disse que agora já não tá... Eu acho que agora já pode, é. A Aline e o namorado do nosso amigo Lins e a Day já estão lá no velcro. Exatamente, colando o velcro lá. Tá mara, né? Mas na minha época eu fiquei com medo do bispo, né, com o Zona, ainda tava começando.